A diretora técnica da Mesne avalia que esse último ciclo da pandemia da Covid-19 está caminhando para um período de queda. Marijane Paese projeta que nestas duas semanas deverá ocorrer uma desaceleração dos casos e depois um período de estabilidade. Ela não descarta a possibilidade de novas ondas da Covid-19, mas acredita que se isso acontecer deverá ser bem mais leve. A diretora técnica da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste destaca que a variante Omicron refletiu-se numa baixa taxa de internação hospitalar. Marijane Paese alerta que a população precisa entender que será necessário conviver com o vírus da Covid-19. Ela traça uma avaliação do atual estágio da pandemia da Covid-19. Sim, a pandemia toda ela vivenciou vários ciclos, né? A gente diz que durante toda a história pandêmica nós tivemos aí vários ciclos. O nosso último ciclo, que foi o da variante Omicron, ele foi o que mais teve número de contaminações, tá? Nós já tivemos um alto índice de contaminações, o maior de todos os ciclos, tá? E o que que isso quer dizer? Todos os nossos ciclos, eles têm aproximadamente, quando começa a elevação, eles têm uma duração de um período de quatro semanas. Após, aí estabiliza e após inicia a queda, que é um período de mais quatro semanas de desaceleração. Hoje nós estamos nesse período, desacelerando, né? Então a tendência agora é que vá ainda desacelerando nas próximas duas semanas e após uma estabilização. Se projeta, se espera mais alguma onda pela frente? Olha, a gente sabe que o Covid às vezes surpreende, mas se virar, ela vem daqui a um mês ou mais, né? E talvez seja, né? Nesse quadro que veio a Omicron, né? Num acometimento bem menor em questões de internações, em questões graves de acometimento por Covid, né? Como foi essa nossa última onda, né? Por mais que tenha tido um grande número de contaminados, a gente teve uma taxa de hospitalização muito baixa. Então nós tínhamos uma taxa com a variante Delta em torno de 7% e hoje a gente já tem uma taxa de hospitalização de 1%, né? Então a gente acredita que por mais que tenha outras ondas, né? Elas serão menos severas e com menor comprometimento em termos de leitos hospitalares. A gente sabe que o vírus não vai se eliminar de uma hora para outra, ele vai continuar, talvez com pequenas incidências. Nós teremos que conviver com ele. Quais são os desafios daqui para frente? O desafio é justamente esse, aprender a conviver com ele. Então a gente vê e ainda nota uma certa resistência, até mesmo por parte da população, que durante esses dois anos se trabalhou muito a cabeça das pessoas, né? Pela questão Covid e até a própria população tem uma certa resistência. Do outro lado, a gente precisa realmente fazer essa virada de chave, entender que nós vamos ter que conviver assim como nós convivemos com outros vírus e realmente voltar às nossas atividades. A parte econômica não pode ficar fora? Não, com certeza não e é um momento também da gente dar toda uma atenção especial à questão dos eventos, à questão do turismo, né? Esses setores que foram os mais prejudicados durante a pandemia precisam de certa forma agora estar retomando, né? Porque também não tem mais condições de se manter. Então é realmente o que a gente tem como desafio de agora em diante, é aprender a conviver com o vírus, né? E tocar as nossas vidas, né? E tentar levar de volta a nossa normalidade. Marijane, para concluirmos, da pandemia também, o que nós temos que lutar no momento é para que toda essa estrutura que foi colocada durante o período da pandemia em hospitais, ela seja mantida definitivamente aqui na região? Bem, eu penso que algum percentual deve sim ser mantido, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que hoje, dos leitos de UTI, que eram as nossas grandes conquistas em termos de hospital, nós estamos com 10% só de ocupação Covid. Então também não adianta manter 50% dos leitos para o Covid e estar com uma ocupação de 10%, sendo que existe também uma demanda reprimida de outras cirurgias, né? E outros atendimentos que precisam estar chegando aos hospitais. Então deve sim ser mantido uma quantidade de leitos, mas os leitos obsoletos devem ser utilizados para outras comorbidades, outras internações também. Na última quinta-feira, Marijane Paez esteve participando da reunião dos prefeitos em Farroupilha e deu aval positivo para o encaminhamento do pedido junto ao governo do Estado para a retirada das máscaras em locais ao ar livre. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.